Música Sempre tive um sonho de ser mãe, só que quando eu descobri que eu estava grávida de múltiplos, foi um susto. E aí eu soube da existência das crianças, que na época, em 2007, não havia no cadastro casais pretendentes para o perfil dos dois. Duas crianças negras e que uma das crianças deficientes físicas. Tem uma coisa muito interessante que é... Que a gente escuta muito. Que a gente escuta muito, principalmente de mulheres. Quem é o pai e quem é a mãe. E, literalmente, isso não é ótimo, cara. Você não tem. Tudo nós fazemos e tudo nós compartilhamos. Hoje em dia, ver elas com saúde, ver elas bem, ver que tudo que eu fiz, todo o sofrimento que eu passei, valeu a pena. Eu falo assim, né, adoção é ser mãe e pai. Então, estar consciente, você quer ser mãe, você sabe o que é ser mãe e ser pai? É você ter a sua individualidade mais... Tem certos momentos que você tem que até que esquecer um pouquinho de si, claro que não, mas para o outro. Nós temos que respeitar a todos. Respeitar qualquer tipo de diversidade. Valorizar qualquer tipo de diversidade. O menor que ela seja, por mais diferente e estranha que ela possa parecer. Ela tem que ser respeitada. Porque só dessa forma a gente consegue o respeito de todo mundo. Respeitar qualquer tipo de diversidade.